Música Bem-vindo ao nosso programa especial do Rita Brut Brasil para Shavuot. Eu vou fazer um cheesecake à moda israelenses. Todo mundo sabe quando vai para Israel, tem aquelas café de manhã maravilhosa. Eu vou colocar todos os ingredientes numa forma só. Começando. A farinha de trigo, 3 copos e meia de farinha já peneirado. 3 colheres de sopa de açúcar. 150 gramas de manteiga. 2 gemas. E um ovo inteiro. Eu vou misturar com a mão mesmo para fazer um tipo de farela. É só misturar, tá? Eu vou untar a forma com manteiga. Música Essa massa eu vou dividir em 2 terços e 1 terço. 2 terços vai ser a parte de baixo da nossa torta e 1 terço vai virar a parte de cima. Eu vou assar na mesma hora, mas em formas separadas. Ok? Então eu vou pegar e eu vou apertar com a minha mão. Música Eu vou pegar 1 terço da massa que sobrou e isso eu vou colocar aqui sem apertar. E isso vai virar o topping, que vai ficar em cima do nosso cheesecake. Agora que está pronta a nossa massinha, eu vou colocar as duas partes no forno de 180 graus para 20, 25 minutos até ficar dourado. Para facilitar, tem um lugar maravilhoso para fazer as compras, Super Car, que é um one-stop shop. Lá tem tudo que a gente precisa e tudo casher. Música Nós vamos começar a fazer o recheio, o cheesecake mesmo, pegando 2 copos, 500 ml, ou meio litro, de creme de leite e vamos bater com batadeira. Música A gente vê se a ponta está bom, né? Está ótimo. Eu vou adicionar agora no chantilly o açúcar. Música Eu vou usar essa pudim instantânea, que essa pudim você não precisa cozinhar, então eu não vou precisar assar a parte do cheesecake usando, faz certeza que está escrito instant pudding, pudim instantânea. Todo o pacote. Música E por último eu vou colocar o cream cheese e dar uma batida ligeira. Música Para fazer um toque especial para a nossa cheesecake, eu vou colocar as raspas de um limão siciliano. Música Só as raspinhas, vou partir amarelo. Música Com a espátula você mistura ele com mão bem leve, tá? E o nosso recheio, assim, está prontinho. A nossa base da massa está pronta, já está resfriado e agora eu vou colocar o nosso recheio. Ok? Esse é o nosso recheio de cream cheese que nós fizemos com creme de leite, com gostinho de limão. Eu só queria falar que essa é uma receita zeilense e eles não gostam tão doce que nem os brasileiros. Música Espalha bem para todos os cantinhos. Para fazer um toque brasileiro, nós vamos colocar um pouco de, um pouco não, bastante doce de leite por cima, para ficar também mais doce. Então, eu botei no saquinho e eu vou espalhando. Música Essa farola já resfriou e eu quebrei ele para ficar bem, uma farofa soltinho. E eu vou agora espalhar e salpicar por cima. Música E nosso cheesecake está pronto. Eu vou guardar ele na geladeira pelo menos umas 10 horas para ele firmar bem. E pronto. Está pronto o nosso cheesecake para chá voando. Música 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 Música